Meu nome é Wanderlei Luiz de Ré, tenho 45 anos, sou nascido em Herval Grande, no Oeste do Rio Grande do Sul. Eu saí da casa dos meus pais pouco antes dos 11 anos, morar na casa do meu tio. Aos 12 anos, fui morar e trabalhar na casa de uma família em Baial, em Santa Catarina. Trabalhei lá até os 15 anos. Aos 15 anos, vim pra Chapecó. Inicialmente, trabalhei de sedento de pedreiro e aposta, trabalhei numa sorveteria. Aos 18 anos, com a ajuda do meu irmão, com o qual eu sou muito grato até hoje, ele me oportunizou a entrada dentro da Aloga Alimentos, na unidade de São Miguel do Oeste. Foi aí que eu comecei a minha trajetória e conheci o operativismo. Eu sou muito grato por essa oportunidade até hoje. Então, na unidade de São Miguel do Oeste, eu trabalhei dois anos, voltei a estudar. Me formei em técnico em alimentos, fiz uma graduação, pós-graduação, MBA. E durante esse tempo, na Aurora, passei várias unidades, várias funções operacionais, várias funções técnicas, até chegar a cargos de gestão. Trabalhei em 11 unidades na Aurora Alimentos. Trabalhei 14 anos em frigoríficos de suínos. Também tinha industrializados. Trabalhei com presuntaria, linguiças frescais, docidas, embutidas, defumados, salgados. Um ano e meio no departamento corporativo da Aurora Alimentos. E, nos últimos 11 anos, trabalho com abate e processamento de aves. Atualmente, estou nas unidades de Abelar Luz e de Chaxim. A unidade de Abelar Luz tem 1.450 empregados. O Chaxim tem 2.400 empregados. Agradeço muito às duas equipes por não estar todos os dias nas unidades. E as unidades estão tendo um ótimo desempenho. Isso, com certeza, é em função do comprometimento das duas equipes. Então, tenho isso muito grato às duas equipes que hoje conseguem fazer com que as unidades tenham um curso normal durante o dia a dia. Durante a minha trajetória na empresa, fui responsável pela transição e pelo início das atividades nas unidades de Abelar Luz, na unidade de Guatanu e na unidade de Chaxim. Então, eu sou muito grato ao Aurora, que durante todo esse tempo eu trabalhei e tive muitas oportunidades. Também, lá no início da minha carreira em São Miguel do Oeste, conheci a minha esposa. Tenho uma filha de 24 anos, que também trabalha na Aurora atualmente. Então, dentro do cooperativismo, me mostrou o caminho certo a seguir. Me oportunizou muitas atividades, muito conhecimento e construiu uma família. Sou muito grato aos meus pais, que me deram o pilar inicial. As famílias por onde eu passei, que me ajudaram a construir tudo o que eu tenho até hoje. A Aurora, que também construiu junto comigo uma carreira tanto pessoal como profissional. Tenho muito a agradecer. Aproveito também para parabenizar os idealizadores desse prêmio, que é muito importante na carreira de um profissional. Acredito que, além de ter a honra de estar participando, também está fazendo com que eu tenha mais afim com o meu dia a dia, tenha mais interesse pela minha profissão e também consiga buscar mais aprendizado para crescer e para melhorar o dia a dia de quem trabalha junto ao cooperativismo. Agradeço mais uma vez a cada um e boa sorte a todos os participantes. Agradeço mais um profissional. Agradeço mais um profissional.